Olá amigos e seguidores do canal bem-vindos Aqui Vitor Machado, canal Vitor Man, literatura fantástica e de terror Hoje sábado Lovecraft Temos hoje uma postagem diferente Nós vamos começar naquela nossa experiência que eu já tinha abordado com vocês antes De começar a narrar também romances Até hoje no máximo narramos novelas Algumas longas noveletas Mas a grande maioria das postagens contos E nós conversamos já com vários Várias pessoas pediram determinados romances Nós temos uma lista longa de romances Pretendemos narrar muita coisa clássica do horror Em formato de romance Mas juntando essa intenção de abordar o formato romance com alguns pedidos E também já está no tempo da gente retornar ao nosso grande Edgar Allan Poe Eu escolhi aqui E também algo que tem uma relação com Lovecraft Para estar aqui no sábado Lovecraft Eu escolhi então o único romance da carreira do Edgar Allan Poe Que vem a ser um relato ou a narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket Um título um tanto longo Bem, esse Arthur Gordon Pym é um romance que tem uma importância Um papel muito importante na história da literatura Não só na carreira do Edgar Allan Poe Eu já ia esquecendo Olha o like aí Gente, eu já me empolgo E aí Vocês possivelmente também E aí acabam esquecendo de dar o like Por favor já E compartilhem e comentem Muito bem Mas seguindo Veja os males de não fazer roteiro Mas muito bem Então a vida do Edgar Allan Poe Como a gente já narrou muita coisa dele aqui Vocês dão uma olhadazinha aqui na playlist Edgar Allan Poe Tem bastante coisa dele E eu já falei muito da vida dele Da triste, dramática e horrível vida do Edgar Allan Poe Vocês podem dar uma pesquisada Aproveitem para relerem ou reouvirem Essas obras dele São todas muito boas Muito interessantes E vão dar uma repassada Nos eventos principais da vida dele Mas eu vou me centrar mais na obra mesmo No Arthur Gordon Pym Vai ser uma postagem Já que é um romance É um texto longo Eu vou dividi-lo em quatro postagens Já dá quatro postagens De hora e pouco E eu espero que vocês tenham Por um lado a paciência Por outro o prazer de acompanhar a narrativa completa desse romance Bem Sobre a obra Tem muita coisa que se pode dizer sobre esse romance Para começar Vamos começar do começo Vocês lembram O Edgar Allan Poe Ele morreu com 40 anos Ele é de 1809 E morreu em 1849 Ele era jovem Quando escreveu Ele tinha vindo Ia fazer 30 anos 29 para 30 anos Ele escreveu O relato A narrativa de Arthur Gordon Pym Por que que adquiriu o formato Que não é o formato natural Para o Edgar Allan Poe Tanto que ele não voltou a ele nunca mais Esse é um romance Então bem no meio da carreira dele Nessa época Ele estava tentando ainda Ele nunca conseguiu exatamente a fama E viver muito bem Muito folgadamente Da literatura Mas nesse momento Ele estava em plena batalha Ele ainda estava casado com a prima Com a Clem Que veio depois a morrer Essa morte trágica Marcou muito a obra dele Mas tudo isso a gente já conversou antes Mas então ele estava tentando viver Dos escritos dele Que eram basicamente contos E os editores Os editores não gostavam lá muito E uma das desculpas que dava Mas era de que Não, mas conto O público americano Não é muito ligado em conto O pessoal E era de certa forma Até verdade Na época Havia uma procura grande Assim por romances Então foi por isso E nada mais Que o Edgar Allan Poe Procurou escrever Um romance Ele escreveu um romance E foi efetivamente publicado Porém É um romance É uma obra do Edgar Allan Poe Então é um romance Completamente diferente Ele é diferente em muitos pontos de vista Ele desperta muito debate Esse romance Ele, por exemplo Ele influenciou um tanto de gente Incluindo o Lovecraft É por isso que ele está aqui hoje Não é só porque o Edgar Allan Poe Era o grande ídolo Do HP Lovecraft Esse conto inspirou Uma das maiores Se não a maior obra do Lovecraft Que é As Montanhas da Loucura Ele tem uma parte Do Arthur Gordon Pym É a clara inspiração Do Lovecraft Não só do Lovecraft No Montanhas da Loucura Mas também de outros autores Cujas narrativas São relacionadas Claramente inspiradas Mas todas vieram posteriormente O Edgar Allan Poe Não é o criador Do gênero Aventuras de Navegações Mas ele é um dos primeiros Que aborda esse 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 tópico Já existiam Algumas narrativas Nessa linha Mas As mais famosas Vieram depois Por exemplo Mob Dick Mob Dick Do Herman Melville É uma das maiores romances Marítimos Da história da literatura E ele Veio depois Do Paul Do Gordon Pym Não é inspirado Mas tem As suas pontos de contato Por exemplo A ilha de Nantucket De onde vem Está até no título Do romance De onde vem Era uma ilha É não Era não É uma ilha Ali em Massachusetts Que se especializou Na pesca da baleia O ponto de partida Do Mob Dick E também é o ponto de partida Do Arthur Gordon Pym O Gordon Pym Ele é de lá Depois disso Nós tivemos Mais outra Por exemplo Uma célebre Esse é bem mais Alinhado Ele inclusive Propõe a ser Uma espécie De continuação Dessa narrativa Do Arthur Gordon Pym Que é do Júlio Verne De 1891 Se não me engano Já é bem Para frente Mas é passada A história No ano seguinte Ao ano Em que é passado As narrativas Do Arthur Gordon Pym Que é de 1838 A história Do Júlio Verne As Finges dos Gelos Um romance Muito bacana Eu li Quando eu era criança Junto com toda A obra Do Júlio Verne Eu era super fã Nessa altura Continuo sendo Na realidade Haja visto O meu relógio De bolso Ele é Em homenagem Ao Júlio Verne Deixa eu até pegar Aqui para mostrar Para você Olha aqui Ele Tem nada a ver Com o texto Mas é Um relógio de bolso Em homenagem Ao Ao Júlio Verne Então Júlio Verne Muito bem Mas Nada a ver Mas ele estava Bem aqui na minha frente Não queria deixar de mostrar Mas então Os Finges dos Gelos Ela é Declaradamente A continuação Das aventuras Do Gordon Pym E começa em 1839 Apesar de ter sido escrito Quase 60 Mais de meio século Depois Pelo Júlio Verne Então Essas influências Do Gordon Pym São enormes A que mais nos interessa É a do Montanhas da Loucura Vocês lembram lá No Montanhas da Loucura Quem não lembra É lógico Que vão assistir Aqui As quatro postagens Do Montanhas da Loucura Tem aquele grito Tecleile Tecleile É tirado diretamente Desse romance Que a gente está começando Hoje Da parte dele Que se passa Na Antártida Bom Tem muito mais coisa Que eu posso falar Desse romance Mas eu vou economizar Sabe Porque afinal das contas A gente precisa Ter o que dizer Nas introduções Das próximas postagens Aí eu vou tecer Alguns comentários Mais sobre técnica literária Sobre aspectos Muito curiosos Desse romance Que certamente Vocês vão gostar Por hoje Eu estou aqui Me contendo Para não sair falando Mas aí vai ficar Aquelas introduções enormes E vai faltar assunto Para as outras Então hoje Vamos ficar por aí mesmo Na semana que vem No próximo sábado Nós vamos para a próxima Próxima segunda Segunda de quatro postagens Aqui do Do Edgar Allan Poe Hoje então Vocês vão ficar Com o prefácio Que em si É uma curiosidade Isso eu tenho que falar hoje Não tem jeito Porque é o prefácio Hoje é prefácio E os três primeiros capítulos O prefácio Ele é escrito Supostamente Claro Pelo personagem Pelo Gordon Pym Vou ficar por aí Tem muito mais coisa Para falar sobre o prefácio O prefácio É uma espécie de norte Para essa navegação Aí nesse romance Então o prefácio É escrito Pelo Gordon Pym Dizendo que Ele forneceu Suas anotações De viagem Para um tal De Edgar Allan Poe Escrever o romance Já começa Legal e interessantíssimo E muito original Por aí né Mas é isso aí Um abraço Para todo mundo Saudações Vamos começar A acompanhar O relato De Arthur Gordon Pym De Nantucket Espero que vocês gostem Fiquem bem Saudações Bom sábado A narrativa de Arthur Gordon Pym De Nantucket Romance de Edgar Allan Poe 1838 Prefácio Quando regressei aos Estados Unidos Faz alguns meses Depois da extraordinária Série de aventuras Nos mares do sul E outros lugares Do que se dá um relato Nas páginas seguintes Introduziu-me o acaso Na companhia De vários cavalheiros De Richmond, Virginia Que se sentiram Profundamente interessados Todos os assuntos Relativos às regiões Que visitei E constantemente Me instavam A publicar Minha narrativa Dizendo ser um dever Numerosas razões Tinha eu Contudo Para declinar De fazê-lo Muitas das quais Eram de natureza Inteiramente particular E só a mim Diziam respeito Outras Não tanto Uma das considerações Que me dissuadiam Era a de que Não havendo feito Anotação Durante a maior parte Do tempo Em que estive ausente Temia não ser capaz De escrever Valendo-me só Da memória Uma narração Bastante minuciosa E concatenada Para ter a aparência Daquela verdade Que realmente possuía Excetuados apenas Os naturais E inevitáveis Exageros A que todos Nos inclinamos Quando pormenorizamos Acontecimentos Cuja poderosa Influência Excita As faculdades Imaginativas Outra razão Estava em que Os incidentes A narrar Eram de natureza Tão positivamente Maravilhosa Que minhas Asserções Sem o apoio Que deviam Necessariamente ter A não ser O testemunho De um só Indivíduo E esse mesmo Mestiço De índio Só me davam Direito a esperar Crédito entre Minha família E aqueles Meus amigos Que através Da vida Haviam tido motivo Para confiar Em minha veracidade O mais provável Era que o público Em geral Encarasse O que eu lhe expusesse Como tão só Impudente E engenhosa Ficção Na desconfiança De minhas próprias habilidades Como escritor Residia Além disso Uma das principais Causas Que me impediam De aceder As sugestões De meus conselheiros Entre esses Cabalheiros Em Virgínia Que expressaram O maior interesse Pela minha narrativa Mais particularmente Com referência A parte Que se relacionava Com o Oceano Antártico Achava-se O Sr. Paul Ultimamente Diretor Do Southern Literary Messenger Magazine mensal Publicado Pelo Sr. Thomas W. White Na cidade De Richmond Ele vivamente Me aconselhou Entre outras coisas A preparar Logo Um relato Completo Do que vira E experimentara Confiando Na sagacidade E no bom senso Comum do público E insistia Com grande plausibilidade Em que Por mais toscamente Que no referente A simples autoria Meu livro Devesse estar adornado Sua verdadeira singularidade Caso a houvesse Dar-lhe-ia A melhor oportunidade De ser recebido Como verídico Não obstante Tal explicação Não me encorajei A fazer o que me sugeria Mais tarde Ele me propôs Achando que eu não Trataria do assunto Que lhe fosse permitido Extrair uma narrativa Com suas próprias palavras Da primeira parte De minhas aventuras Com fatos Que eu mesmo Forneceria A fim de publicá-la No Southern Messenger Sob o aspecto De ficção Não tendo que objetar Consenti Estipulando apenas Que meu nome real Se mantivesse oculto Em consequência Dois capítulos Da suposta ficção Apareceram no Messenger Janeiro e fevereiro De 1837 E para que pudesse ser Sem dúvida Encarado como ficção O nome do Sr. Paul Acompanhava esses artigos No índice do Magazine A maneira pela qual O artifício foi recebido Induziu-me Por fim A empreender Uma compilação regular Das aventuras referidas Publicando-a Pois achei Que a despeito Do aspecto de fábula Que tão engenhosamente Cercava a parte De minha narrativa Estampada no Messenger Sem alterar Sem alterar ou torcer Um só fato O público Em absoluto Não se achava Disposto a recebê-la Como fábula E muitas cartas Foram endereçadas Ao Sr. Paul Expressando precisamente A convicção Do contrário Concluí assim Que os fatos De minha narração Eram de molde A levar consigo Suficiente evidência De sua própria Autenticidade Por conseguinte Pouco havia A temer Com respeito A incredulidade popular Isso exposto Ver-se-á logo Que reivindico Muito do que se segue Como de minha Própria autoria E verificar-se-á também Que nenhum fato Foi falseado Nas poucas primeiras Páginas escritas Pelo Sr. Paul Mesmo para aqueles Leitores que não Viram o Messenger Será desnecessário Apontar onde termina A parte feita por ele E onde a minha Começa A diferença de estilo Será percebida Prontamente A. G. Pym Nova York Julho de 1838 Capítulo 1 Meu nome é Arthur Gordon Pym Meu pai era um respeitado comerciante Num dos armazéns da marinha Em Nantucket Onde nasci Meu avô materno Era advogado De muita prática Tinha sorte em tudo E especulara Com grandes resultados Em ações do Edgerton New Bank Como o chamavam Outrora Por esses E outros meios Conseguira juntar Ponderável soma De dinheiro Gostava mais de mim Do que de qualquer outra Pessoa do mundo Creio que eu esperava Herdar a maior parte Do que ele possuía Por sua morte Mandou-me com 6 anos De idade A escola do velho Sr. Ricketts Cavalheiro Que só tinha um braço E de modos excêntricos É muito conhecido De quase todas as pessoas Que já visitaram Nova Bedford Permaneci em sua escola Até completar 16 anos Quando passei Para a academia Do Sr. E. Ronald Na colina Ali fiz intimidade Com o filho Do Sr. Barnard Capitão Que geralmente viajava Nos navios De Lloyd e Vredenburg O Sr. Barnard É também muito conhecido Em Nova Bedford E tem muitos parentes Tenho certeza Em Edgerton Seu filho chamava-se Augusto E era cerca de 2 anos Mais velho do que eu Estivera numa viagem De pesca de baleia Com seu pai No John Donaldson E sempre me falava De suas aventuras No sul do Oceano Pacífico Acostumei-me a ir Frequentemente com ele A sua casa E lá passar todo o dia Por vezes Toda a noite Ocupávamos a mesma cama E ele queria ter a certeza De que eu ficaria acordado Até quase clarear Ouvindo-lhe as histórias Dos nativos Da ilha de Tinian E outros lugares Que visitaram Suas viagens Por fim Não pude deixar De interessar-me Pelo que ele dizia E gradualmente Senti o maior desejo De fazer-me ao mar Eu possuía Um barco-a-vela Denomenado Ariel Que valia Cerca de 65 dólares Tinha uma meia-ponte Ou camarote de proa E era armado Em chalupa Esqueci-lhe a tonelagem Mas poderia conduzir Das pessoas Sem muito aperto Nesse barco Tínhamos o costume De atirar-nos Em extravagâncias Das mais loucas Deste mundo E quando agora Penso nelas Parece-me que O estar vivo hoje Se deve A um milhar De prodígios Relatarei uma dessas aventuras Como meio De introdução A uma maior E mais momentosa Narrativa Certa noite Havia uma festa Em casa do senhor Barnard E tanto Augusto Como eu Estávamos não pouco Embriagados Lá pro fim dela Como de costume Em casos tais Partilhei de sua cama Em lugar de ir para casa Ele adormeceu Como pensei Muito calmamente Era quase uma hora Quando a festa terminou E sem dizer uma palavra Acerca de seu assunto favorito Podia haver decorrido Meia hora Desde que nos deitarmos E eu estava justamente A cochilar Quando ele De súbito Se ergueu E jurou Com terrível praga Que não iria dormir Por causa de qualquer Archer Pym Que houvesse na cristandade Quando havia Tão magnífica brisa De sudoeste Nunca eu estivera Tão atônito Em minha vida Sem saber Que pretendia ele A pensar Que os vinhos E licores Que ingerira O haviam posto Inteiramente fora de si Ele continuou A falar muito serenamente Contudo Dizendo saber Que eu o supunha Embriagado Mas que nunca Estivera tão lúcido Em sua existência Estava apenas aborrecido Acrescentou Por ficar na cama Como um cão Em noite tão bela E decidir-se A levantar-se E vestir-se Para sair com o barco A divertir-se Não posso dizer bem O que me dominou Mas mal acabara ele De falar tais coisas Senti-me estremecer Na maior excitação E prazer E considerei Sua louca ideia Como a mais deleitosa E razoável Coisa do mundo Ventava quase Em tempestade E o tempo Estava muito frio Achando-se já Outubro adiantado Saltei da cama Entretanto Numa espécie De êxtase E disse-lhe Que era tão corajoso Quanto ele Estando igualmente Aborrecido Por ficar na cama Como um cão E inteiramente pronto Para qualquer diversão Ao maluquice Como qualquer Augusto Barnard Nantucket Não perdemos tempo Em vestir as roupas E precipitamos-nos Para o barco Este repousava No velho ancoradouro Fora de uso Junto ao estaleiro De construção Pankey and Company E quase batia de lado Contra os ásperos Barrotes Augusto entrou No barco E esvaziou Pois se achava Pouco cheio d'água Isso feito Alçamos a bujarrona E a vela mestra Que logo se fizeram Pandas E partimos Audaciosamente Mar afora O vento Como já disse Soprava fresco Do sudoeste A noite era Muito clara E fria Augusto Tomara o leme E eu fiquei Junto ao mastro No tombadilho Do castelo de Prô Corríamos Em grande velocidade E nenhum de nós Disseram uma palavra Desde que tínhamos Deixado o ancoradouro Perguntei então A meu companheiro Que rumo Pretendia tomar E em quanto tempo Achava provável Que estaríamos De regresso Ele assobiou Durante alguns minutos E depois disse Com impertinência Eu vou Mar afora Você pode ir pra casa Se achar melhor Voltando os olhos Para ele Percebi logo A despeito De sua propositividade Estada nonchalance Que estava Altamente agitado Podia vê-lo Distintamente A luz da lua Sua face Estava mais pálida Que mármore E sua mão Estremecia tanto Que mais podia Manter firme o timão Achei que algo Não ia bem E fiquei seriamente Alarmado Naquele tempo Eu pouco sabia Acerca da direção De um barco E dependia Inteiramente Da habilidade náutica De meu amigo O vento O vento também Subitamente Aumentara de força E estávamos Quase perdendo A terra de vista Eu ainda Me envergonhava De demonstrar Qualquer temor E durante cerca De meia hora Mantive resoluto O silêncio Não podia contudo Conservá-lo Mais tempo E falei a Augusto Acerca da conveniência De voltar Como da vez anterior Ele levou perto De um minuto Para responder Ou dar a entender Que eu ouvi A minha sugestão Não há pressa Respondeu por fim Há tempo de sobra Não há pressa De ir para casa Eu esperava a resposta Mas havia algo No tom dessas palavras Que me encheu De indescritível Sensação de medo De novo olhei Para o interlocutor Com atenção Seus lábios Estavam inteiramente lívidos E seus joelhos Se agitavam Tão violentamente Que mal pareciam Capazes de sustentar-se Deus do céu Augusto Gritei Já completamente apavorado O que está fazendo? O que você tem? Está sentindo alguma coisa? Sentindo? Gaguejou ele Na mais aparente Das surpresas Caindo para a frente No fundo do barco Sentindo? Ora Não sinto nada Estou indo para casa Você Não 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 Ver A verdade completa Então me siderou Corri para ele E levantei-o Estava embriagado Bestialmente embriagado Não podia mais Por-se de pé Falar Ou mesmo ver Tinha os olhos Completamente embaçados E como eu o soltasse No auge De meu desespero Rolou como um simples Sepo na água Do fundo De onde eu o ergueira Era evidente Que durante a noite Havia bebido mais Do que eu suspeitara E sua conduta Na cama Tinha sido a consequência De um estado Altamente concentrado De embriaguez Um estado Que como a loucura Frequentemente habilita Sua vítima A imitar os modos Exteriores de alguém Na posse perfeita Dos sentidos A frialdade do ar noturno Entretanto Exercerá seu efeito habitual A energia mental Começara a ceder Sob sua influência E a confusa percepção Que ele Sem dúvida Então tivera De sua perigosa situação Contribuíra Para apressar a catástrofe Ele agora Estava inteiramente Insensível E não havia A probabilidade De que recuperasse Os sentidos Durante muitas horas É pouco possível Conceber a intensidade De meu terror A tontura do vinho Recentemente ingerido Se evaporara Deixando-me Duplamente tímido E irresoluto Sabia que era Inteiramente incapaz De dirigir o barco E que a violência Do vento E a força Dos vagalhões Nos arrastavam A destruição Era evidente Que se armava Uma tempestade Por trás de nós Não tínhamos Bússola Nem provisões E tornava-se claro Que se mantivéssemos O rumo Que levávamos Perderíamos A terra de vista Antes do amanhecer Tais pensamentos Como uma multidão De outros Igualmente atemorizantes Relampejavam-me Na mente Com selvagem rapidez E por momentos Me impediram Qualquer possibilidade De esforço O barco varara A água De modo terrível Velas infladas De vento Sem rises A mestra E a bujarrona Correndo com a proa Completamente coberta Pela espuma Era mil vezes Era mil vezes Um milagre Que ele não estivesse Fazendo água Augusto soltara o timão Como já disse E eu estava agitado demais Para pensar em segurá-lo Felizmente contudo O barco Manteve-se firme E pouco a pouco Recobrei algum grau De presença de espírito Ainda o vento Se avolumava Amedrontadoramente E quando nos erguíamos De um mergulho A frente O mar caía por trás Rolando as ondas Sobre nossa Amurada E inundando-nos Eu me achava Tão extremamente Entorpecido Em todos os membros Que quase não tinha Consciência Das sensações Afinal Encorajei-me Numa resolução Desesperada E correndo A vela mestra Virei-a Contra o vento Como se podia esperar Ela voou Sobre a proa E ensopando-se de água Arrastou o mastro curto Para fora de bordo Só este último acidente Me salvou De uma instantânea Destruição Tendo apenas A bujarrona Eu agora Seguia violentamente Com o vento de popa Navegando às vezes Por onde das pesadas Mas liberto Do terror Da morte imediata Segurei o leme E respirei Mais livremente Achando que ainda Nos restava Uma última oportunidade De salvação Augusto ainda Jazia insensível No fundo do barco E como era iminente O perigo De que se afogasse Pois já havia Água da altura De 30 centímetros Precisamente no lugar Onde ele caíra Esforcei-me Para levantá-lo Parcialmente Colocando-o Em posição De sentar-se E passando-lhe Em torno da cintura Um cabo Que numa cavilha De argola No tombadilho Da escuna Tendo assim Arranjado tudo O melhor Que podia Em minha agitada E perturbada Situação Recomendei-me A Deus E elevei o espírito Para enfrentar O que viesse a suceder Com a possível Fortaleza de ânimo Dificilmente Chegar a esta resolução E eis que De súbito Alto e longo Um grito Ou berro Como saído Das gargantas De mil demônios Pareceu invadir Toda a atmosfera Em volta E acima do barco Jamais enquanto viver Esquecerei A intensa agonia De terror Que experimentei Naquele momento Meus cabelos Se puseram de pé Senti que o sangue Se congelava Nas veias Meu coração Quase cessou De bater E sem erguer Sequer os olhos Para conhecer A fonte De meu alarme Mergulhei Com a cabeça Entre as mãos Paralisado O corpo caído De meu companheiro Encontrei-me Voltando à vida No camarote De um grande navio O Penguin Sendo levado Para Nantucket Diversas pessoas Se achavam Junto de mim E Augusto Mais pálido Do que a morte Se atarefava Vivamente Em esfregar Minhas mãos Ao ver-me Abrir os olhos Suas exclamações De gratidão E alegria Provocavam Risos E lágrimas Alternados Nas pessoas De aspecto rude Que ali se achava O mistério De nossa volta À existência Foi explicado Estivéramos Correndo Em direção Ao navio O baleeiro Que se achava Risado Abrindo o caminho Para Nantucket Com as poucas velas Que se podia arriscar A soltar E consequentemente Correndo Quase em ângulo reto Para o nosso próprio rumo Vários homens Se encontravam Se encontravam Na vigia de frente Mas só perceberam Nosso barco Quando era impossível Evitar o abalroamento Seus gritos De advertência Depois que nos viram Eis o que tão Terrivelmente Me alarmara O enorme navio Contaram-me Passou imediatamente Sobre nós Com facilidade Igual a com que Nosso barquinho Passaria sobre uma pena E sem o menor Empecilho Perceptível A sua margem Nem um grito Se levantou Do tombadilho Do barco vitimado Foi ouvido Um som débil E áspero Misturado Ao rugido Do vento E das águas Quando o frágil Barco Que se abismava Roçou Aquile De seu destruidor Mas foi tudo Julgando Que nosso barco Que se achava Desmastreado Como lembrei Fosse apenas Algum casco Deixado a flutuar Como inútil O capitão Capitão E.T.V. Bloch De Nova Londres Decidiu Prosseguir a viagem Sem mais Se incomodar Com o assunto Felizmente Houve dois Dos vigilantes Que juraram Positivamente Ter visto Algumas pessoas Em nosso leme E figuraram Ainda salvá-las Seguiu-se Uma discussão Em que risou E depois De algum tempo Declarou Que não Lhe competia Ficar eternamente Cuidando de cascas De ovo Que o navio Não podia ser Obrigado A tais tolices E que se havia Algum homem no mar Para a culpa Era dele E de mais ninguém Podia afogar Se ir Por um inferno Ou linguagem semelhante Henderson O primeiro piloto Tomou a questão A seu cargo Justamente indignado Como aliás Toda tripulação Por essas palavras Evidenciadoras De tal grau De atrocidade Sem coração Falou simplesmente Vendo-se apoiado Pelos marinheiros E disse ao capitão Que o considerava Um sujeito digno Da forca E que desobedeceria As suas ordens Ainda que por isso Fosse enforcado Quando pusesse Pé em terra Dirigiu-se para trás A passos largos Empurrando o bloco Que ficou palidíssimo E não deu qualquer resposta Para um lado E tomando o leme Deu a ordem Com voz firme Depressa Assota vento Os homens voaram Para seus postos E o navio Destramente Virou de bordo Em tudo isso Se gastaram Mais ou menos Cinco minutos E supunha-se Dificilmente Nos limites Do possível Que alguma pessoa Pudesse ser salva Caso houvesse Alguma a bordo Do barco Porém Como o leitor Viu Augusto e eu Fomos ambos salvos E nossa salvação Parecia ter se Consumado Graças a duas Dessas inconcebíveis Manifestações De boa sorte Que os sábios E piedosos Atribuem A uma interferência Especial Da providência Enquanto o navio Ainda se achava Com os estais Largados O piloto Fez descer O escalé E embarcou nele Com os mesmos Dois homens Creio Que haviam dito Ter-me visto Ao leme Mal acabavam eles De abandonar O sota vento Do barco A lua Ainda cintilava Brilhante Quando este Deu longa E pesada Guinada Na direção Do vento E Henderson No mesmo instante Pulando De seu barco Gritou Para a tripulação Que recuasse Nada mais Dizia Repetindo impacientemente Seu grito De recuar Os marinheiros Retrocederam Tão rapidamente Quanto possível A esse tempo O navio Fizeram A reviravolta E se lançaram Inteiramente Fora de alcance Embora todos Os homens A bordo Fizessem Grandes tentativas Para acolher As velas A despeito Do perigo Da tentativa O piloto Agarrou-se As correntes De escota Logo que As pôde atingir Outro Grande desvio Fez com que O navio Se levantasse Da água Nitidamente A ponto De mostrar A quilha Quando a causa Da ansiedade De Henderson Se fez Bastante óbvia O corpo De um homem Foi visto Agarrado Do modo Mais singular Ao fundo Brilhante E polido O pênguin Era coberto E cavilhado De cobre Chocando-se Violentamente Contra ele A cada movimento Do casco Depois de diversos Esforços inócuos Feitos durante As elevações Do navio E com o iminente Risco de se afundar O bote Fui finalmente Tirado de mim A perigosa Situação E levado A bordo Pois aquele corpo Era o meu Parece que uma das cavilhas De madeira Se deslocara E abriram Uma passagem Através do cobre Detendo-me Quando eu passava Sob o navio E prendendo-me De modo Tão extraordinário A seu fundo A ponta da cavilha Se introduzira Entre a gola Da jaqueta De baeta verde Que eu vestia E a parte posterior De meu pescoço Comprimindo-se Entre tendões Até mesmo De baixo Da orelha direita Fui imediatamente Colocado numa cama Embora a vida Em mim Parecesse completamente Extinta Não havia médico A bordo O capitão Contudo Tratou-me Com todas as atenções Para desculpar-se Presumam Aos olhos da tripulação Pelo seu atroz Comportamento Na parte primeira Desta aventura Por esse tempo Henderson de novo Deixar o navio Embora o vento Soprasse então Quase como um furacão Não fazia muito Que saíra Quando deu Com vários fragmentos De nosso barco E logo depois Um dos marinheiros Que se achavam Com ele Asegurou Que pudera Distinguir Gritos de socorro A intervalos Em meio Ao rugir Da tempestade Isto induziu Aos persistentes Marinheiros A perseverarem Na busca Por mais meia hora Embora o capitão Block Lhes fizesse Repetidos sinais Para voltarem E apesar De que cada momento Passado no mar Em tão frágil Escaler Fosse para eles Repleto Do mais iminente Imortal perigo Na verdade É quase impossível Conceber Como o barquinho Em que se achavam Pôde escapar Um só instante A destruição Fora construído Contudo Para serviço Baleeiro E se achava provido Como tive razões Para crer Com caixas de ar A maneira De alguns barcos Salva-vidas Usados Na costa de Gales Depois de procurarem Vão Durante o período Supra-mencionado Determinaram Regressar ao navio Mal o avião Resolvido Porém Um fraco grito Se ergueu De um escuro Objeto Que flutuava Rapidamente Nas proximidades Eles prosseguiram E logo O descobriram Era o tombadilho Inteiro Do Ariel Augusto Se debatia Junto dele Aparentemente Na última Das agonias Depois de recolhê-lo Viram que ele Se achava Ligado por uma corda Pela força Pela força Da água Que se arremessava Contra ele E flutuou Com outros fragmentos Sem dúvida Na superfície Augusto O teve como boia E assim Escapou A uma terrível morte Mais de uma hora Mais de uma hora Se passou Se passou Desde que Fora levado A bordo Do penguin Até que Ele pudesse Fazer um relato Ou dar a entender A natureza Do acidente Em que sucumbirá Ao nosso barco Afinal Ele se tornou Completamente Senhor de si E falou Muito de suas Sensações Enquanto se achava Dentro da água Depois de haver Algum grau De consciência Achara-se Sob a superfície Revoluteando E regirando Com inconcebível Rapidez E com uma corda Enrolada Apertadamente Em três Ou quatro laços Em volta De seu pescoço Um instante Depois Sentiu-se Rapidamente Levado Para o alto Até que Batendo com violência A cabeça Contra uma substância Dura De novo Recaiu Na insensibilidade Revivendo Uma vez mais Achou-se Na mais completa Posse do raciocínio Este se achava Contudo Confuso E nublado Então Viu-se Que se deram Um acidente Ele achava Dentro da água Embora Sua boca Se encontrasse A superfície E pudesse Respirar Com certa liberdade Possivelmente Nesse período O tombadilho Era impelido Com velocidade Pelo vento E arrastava Ou em posse De si A flutuar De costas Naturalmente Enquanto pudesse Manter tal posição Seria quase impossível Que se afogasse Depois Uma onda O atirou Diretamente De través No tombadilho E essa posição Tentou manter Gritando Em intervalos Por socorro Justamente Antes que fosse Descoberto Pelo senhor Henderson Fora obrigado A relaxar Os músculos Com que se Agarrava Pela exaustão E caindo Ao mar Dera-se Por perdido Durante todo O período Em que se debatera Não tivera A menor Lembrança Do Ariel Ou de qualquer Assunto correlato Com a origem Do desastre Um vago Sentimento De terror E desespero Tomara Inteira posse De todas As suas Faculdades Quando afinal Foi recolhido Falhou Todo o poder Do espírito E como disse Antes Foi necessária Quase uma hora Depois que o levaram Para a bordo Do pênguim Para que ele Ficasse consciente De sua situação Em relação a mim Eu ressuscitara De um estado Limítrofe Da morte E depois Que todos Os outros Meios Que haviam sido Tentados Em vão Durante Três Horas E meia Graças A vigorosas Fricções Com flanelas Banhadas Em azeite Quente Processo Sugerido Por Augusto O aperto Em meu pescoço Apesar De sua Feia Aparência Não tivera Consequências Reais E eu Logo Me recobrei De seus Efeitos O pênguim Entrou no porto Cerca das nove Horas da manhã Depois de haver Encontrado Uma das mais Severas Tempestades Já experimentadas Ao largo De Nantucket Tanto Augusto Como eu Nos esforçamos Para aparecer Ao senhor Barnard A tempo Para o almoço Que felizmente Foi algo tarde Em vista Da festa Da véspera Suponho Que todos A mesa Se achavam Por demais Fatigados Para notar Nossa aparência Maltratada Sem dúvida Não nos teria sido Poupado Uma inquirição Muito severa Os estudantes Contudo Podem realizar Maravilhas De dissimulação E acredito Piamente Que nenhum De nossos Amigos De Nantucket Teve a mais Leve Suspeita De que A terrível História Narrada Por alguns Marinheiros Que se achavam Na cidade De que haviam Passado Sobre um Barco No mar No mar E afogado Descobriu 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 Pela primeira Vez A extensão De sua Embriaguez E se sentiu Abismar Se sob Sua Influência Capítulo 2 Em nenhuma Questão De simples Preconceito Pro ou Contra Deduziremos Inferências Com inteira Certeza Ainda que Dos mais Simples Dados Poder-se aí Supor Que uma Catástrofe Tal Como a Que acabo De relatar Efetivamente Esfriasse A minha Incipiente Paixão Pelo Mar Pelo Contrário Nunca Experimentei Mais ardentes Anseios Pelas Ásperas Aventuras Que se Prendem A vida Dos Navegantes Do que Uma Semana Depois De nossa Miraculosa Salvação Esse Curto Período Mostrou-se Bastante Prolongado Para apagar De minha Memória As Sombras E Fazer Surgirem A uma Luz Viva Todos Os Pontos De Cor Agradavelmente Excitantes Todo Pitoresco Do Último E Perigoso Acidente Minhas Conversações Com Augusto Cada Dia Se Tornavam Mais Frequentes E Mais Intensamente Cheias De Interesse Ele Tinha Um Modo De Relatar Suas Histórias Do Oceano Mais De Metade Das Quais Suspeito Agora Terem Sido Puras Invenções Bem Adaptado A Equilibrar Se Com Meu Entusiástico Temperamento Bastante Sombrio Apesar Do Brilho Da Imaginação É Estranho Que Ele Mais Fortemente Me Aliciava Os Sentimentos Em Favor Da Vida De Marujo Quando Me Descrevia Seus Mais Terríveis Momentos De Sofrimento E Desespero Pelo Fato Fulgurante Da Pintura Eu Tinha Limitada Simpatia Minhas Visões Eram De Naufragio E Fome De Morte Ou Cativeiro Entre Hordas Bárbaras De Uma Vida Arrastada Entre Lágrimas E Tristezas Sobre Qualquer Rocha Cinzenta E Desolada Num Oceano Inatingível E Incógnito Tais Visões Ou Desejos Pois Se Acumulavam Em Desejos São Comuns Como Estou Certo A Toda A Numerosa Linhagem Dos Melancólicos E No Tempo De Que Falo Eu As Encarava Como Proféticas Perspectivas De É Deveras Provável Que A Nossa Íntima Comunhão Tenha Resultado Em Parcial Câmbio De Caráter Dezoito Meses Após A Ocasião Do Desastre Do Ariel Afirma Lloyd Wredenburg Casa Ligada De Algum Modo Creio Com Os Senhores Andenberry De Liverpool Se Encarregou De Reparar E Preparar O Brig Grampus Para Uma Viagem De Pesca Da Baleia Era Um Velho Batelão Que Mal Podia Navegar Embora Se Ele Fizesse Tudo Quanto Podia Ser Feito Mal Sei Por Que Foi Escolhido De Preferência A Outros Bons Barcos Que Pertenciam A Mesmos Donos Mas O Fato É Que O Senhor Barnardo Foi Indicado Para Comandá-lo E Augusto Iria Com Ele Enquanto Se Aprontava O Brig Ele Frequentemente Instava Comigo A Achou Em Mim Um Ouvinte De Má Vontade Embora O Negócio Não Pudesse Ser Tão Facilmente Arranjado Meu Pai Não Fez Oposição Mas Minha Mãe Dava Xiliques A Mera Atenção De Tal Intento E Mais Do Que Tudo Meu Avô De Quem Eu Muito Esperava Ameaçou Deixar-me Sem Um Vintém Se Eu Expusesse De Novo O Assunto Essas Dificuldades Contudo Em vez De Me Abaterem O Desejo Só Acrescentavam Combustível A Chama Decidi Partir Apesar Dos Pesares E Tendo Feito Augusto Conhecedor De Minha Intenção Conviemos Em Forjar Um Plano Graças Ao Qual Ela Se Pudesse Realizar Entre Mentes Evitei Falar A Qualquer Dos Meus Parentes Acerca Da Viagem E Como Me Ocupasse Ostensivamente Com Os Estudos Usuais Supôs-se Que Eu Abandonara O Desígnio Muito Frequentemente Examinei Minha Conduta Nessa Ocasião Com Sentimentos De Desgosto Bem Como De Surpresa A Intensa Hipocrisia De Que Usei Para Apoiar Meu Projeto Uma Hipocrisia Que Preenchia Todas As Palavras E Ações De Minha Vida Em Tão Longo Período De Tempo Só Me Cultura Concretização De Minhas Longamente Acariciadas Visões De Viagens Na Prosecução De Meus Planos De Simulatórios Era Eu Obrigado Necessariamente A Deixar Muitos Dos Arranjos Para Augusto Que Se Atarefava A Maior Parte Do Dia A Bordo Do Grampus Preparando As Acomodações De Seu Pai No Camarote E Arrumando O Porã A Noite Contudo Era Certo Que Tivéssemos Uma Conferência E Falássemos Sobre Nossas Esperanças Depois Que Cerca De Um Mês Decorrera Desse Modo Sem Acertar Com Qualquer Plano Que Julgássemos Capaz De Ter Êxito Ele Me Falou Afinal Que Tinha Decidido Tudo Quanto Era Necessário Eu Tinha Um Parente Que Morava Em Nova Bedford Um Tal Sr. Ross Meados De Junho Junho De 1827 E Fora Combinado Que Um Dia Ou Dois Antes De Seu Lançamento Ao Mar Meu Pai Receberia Uma Carta Como De Costume Do Sr. Ross Convidando Me Para Passar Uma Quinzena Com Roberto E Emmett Seus Filhos Augusto Encarregou Se De Escrever Essa Carta E Enviá Ora Tendo Eu Viajado Por Suposto Para Nova Bedford Esse Esconderijo Asegurou Me Ele Seria Preparado De Forma Bastante Confortável Para Uma Estada De Vários Dias Durante Os Quais Eu Não Devia Aparecer Quando O Brig Se Encontrasse Já Tão Longe Em Sua Viagem Que Qualquer Retrocesso Se Tornasse Fora De Discussão Eu Poderia Ser Então Disse Ele Sonilmente Com Todo Conforto Instalado Num Camarote E Quanto Seu Pai Ele Apenas Riria De Bom Grado Com A Peça Bastantes Navios Poderiam Ser Encontrados E Por Eles Mandariam Uma Carta Explicando A A Aventura A A Meus Pais Os Meados De Junho Afinal Chegaram E Tudo Tinha Sido Maduramente Feito A Carta Foi Escrita E Entregue E Numa Manhã De Domingo Deixei Minha Casa Seguindo Como Se Supunha Para Embarcação De Nova Bedford Contudo Fui Ter Com Augusto Diretamente Ele Me Esperava Numa Esquina Nosso Plano Original Consistia Em Que Eu Ficasse Fora Até O Escurecer Introduzindo Me Então No Brigue Mas Como Houve Se Então A Nosso Favor Espeça Névoa Concordamos Em Não Perder Tempo Para Esconder Me Augusto Caminhou Para O Cais E Eu Segui A Curta Distância Envolto Numa Grossa Capa De Marinheiro Que Ele Trouxera Consigo De Modo Que A Minha Pessoa Não Pudesse Ser Facilmente Reconhecida Justamente Havíamos Virado A Segunda Esquina Depois De Passar Pelo Chafariz Do Senhor Edmundo Apareceu Olhando-me Cara A Cara Parado A Minha Frente Ninguém Menos Do Que O Velho Senhor Peterson Meu Avô Ora Vale-me Deus Gordon Disse Ele Depois De Longa Pausa Ora Ora De Quem É Essa Capa Suja Com Que Você Está O Senhor Respondia Assumindo O melhor Que Podia Na Exigência Do Momento Um Aspecto De Ofendida Surpresa E Falando No Mais Grosseiro Dos Tons Imagináveis Senhor Está Muito Enganado Minha Nome Em Primeiro Lugar Não Ser Absolutamente Como Godin E Espero Que Olhe Melhor Sua Cega Antes De Chamar De Suja Minha Capote Nova Palavra Que Eu Mal Podia Refrear As Gargalhadas Ao Ver A Maneira Estranha Pela Qual O Velho Recebeu Essa Hábil Repulsa Recuou Dois Ou Três Passos Ficou Primeiramente Pálido E Depois Excessivamente Vermelho Levantou Os Óculos Tornou Abaixá-los Correu Para Mim Com O Guarda Chuva Erguido Parou Logo Contudo Na Carreira Como Ferido Por Súbita Lembrança E Voltando Se Deiseu A Rua Mancando A Sacudir Se Todo De Raiva E A Murmurar Entre Dentes Veja Só Óculos Novos Pensar Que Fosse Gordo Diabos Afogue A Porcaria Do Long Tom Depois De Escapar Por Um Tris Prosseguimos Com Maior Cuidado E Chegamos A Nosso Ponto De Destino A Salvo Só Um Ou Dois Dos Marinheiros Se Achavam A Bordo E Mesmo Esses Ocupados Adiante Fazendo Qualquer Coisa No Teto Do Castelo De Proa O O Capitão Barnard Como Bem Sabíamos Se Achava Na Firma Lloyd And Redenburg E Lá Ficaria Pelo Menos Até O Amanhecer De Modo Que Pouco Tínhamos A Temer Da Parte Dele Augusto Subiu Primeiro Pelo Lado Do Navio E Eu Logo O Segui Sem Ser Notado Pelos Homens Que Trabalhava Dirigimos Imediatamente Para O Camarote E Não Encontramos Ninguém Lá Estava Mobiliado No Mais Confortável Estilo Coisa Sobremodo Rara Em Navios Baleeiros Havia Quatro Muito Excelentes Cabines Com Leitos Vastos E Confortáveis Havia Também Uma Grande Estufa Como Notei E Um Tapete Notavelmente Espesso E Valioso Que Cobria O Soalho Tanto Do Camarote Como Das Cabines O Forro Se Achava A Dois Métros E Dez Centímetros De Altura E Em Suma Tudo Parecia De Um Aspecto Mais Caseiro E Agradável Do Que Eu Havia Previsto Augusto Contudo Apenas Me Concedeu Pouco Tempo Para Observações Insistindo Sobre A Necessidade De Ocultar Me Tão Depressa Quanto Possível Entrou Em Seu Próprio Camarote Que Se Achava Do Lado De Este Bordo Do Brigue Próximo Dos Tabiques Depois Comprimento De Mais Ou Menos Três Métros E Só Uma Cama Que Como Disse Antes Era Confortável Na Parte Do Aposento Mais Perto Dos Tabiques Havia Um Espaço De 1 Métro E 20 Centímetros Quadrados Contendo Uma Mesa Uma Cadeira E Um Grupo De Estantes Penduradas Cheias De Livros Principalmente Livros De Excursões E Viagens Havia Muitas Outras Coisas Confortáveis No Quarto Entre As Quais Não Devo Esquecer Uma Espécie De Guarda Comida Ou Refrigerador Pelo Qual Augusto Me Apareceu Como Um Anfitrião De Lauta Mesa No Que Toca A Escolha De Alimentos E Bebidas Ele Depois Com Os Nós Dos Dedos Fez Pressão Sobre O Tapete Num Canto Do Espaço Acima Mencionado Deixando Me Ver Que Uma Parte Do Soalho Cerca De Dezesseis Polegadas Tinha Sido Nitidamente Cortada E Ajustada De Novo Sob Sua Pressão Essa Parte Levantou Se A Um Ponto Suficiente Para Permitir A Passagem De Seu Dedo Por Baixo Desse Modo Levantou Ele A Tampa Do Alçapão Ao Qual O Tapete Ainda Se Achava Pregado Por Taxas E Vi Que Ele Levava Ao Porão De Popa Augusto Então Acendeu Uma Velinha Com Um Pau De Fósforo E Colocando A Luz Numa Escura Lanterna Desceu Com Ela Pela A Abertura Ordenando Me Que O Seguisse Assim O Fiz E Ele Então Colocou A Tampa Por Meio De Um Prego Enfiado No Lado Inferior O Tapete Naturalmente Voltou A Sua Posição Natural No Soalho Do Camarote Dificuldade Que Pude Apalpar Caminho Através Das Massas De Trastes Entre As Quais Então Me Encontrava Gradualmente Contudo Meus Olhos Se Foram Acostumando A Luz E Prossegui Com Menos Incômodo Agarrando Me As Abas Do Paletó De Meu Amigo Ele Me Conduziu Afinal Depois De Serpear E Arrastar Se Por Numerosos Corredores Apertados A Um Caixote Com Ferros Como Estes Usados Para Conter Finas Louças Tinha O Caixote Cerca De 1 1 20 Centímetros De Altura E 1 1 80 De Comprimento Mas Era Muito Estreito Dois Garrafões Vazios Estavam No Alto E Sobre Eles Novamente Vasta Quantidade De Esteiras De Palha Empilhadas Até O Teto Da Cabine Em Todas As Outras Direções Em Verdadeiro Caos De Todas As Espécies De Coisas De Navio Bem Como Uma Mistura Heterogênea De Cestos Canastras Barris E Fardos De Modo Simplesmente Miraculoso Termos Afinal Descoberto Qualquer Passagem Para O Caixote Achei Depois Que Augusto Propositadamente Arranjara O Depósito Naquele Porão De Moda Permitir Me Um Esconderijo Perfeito Tendo Apenas A Auxiliá-lo No Serviço Um Homem Que Não Viajava No Brick Meu Companheiro Mostrou-me Depois Que Um Dos Lados Do Caixote Podia Ser Removido A Vontade Fê-lo Correr Para Um Lado E Exibiu O Interior O Que Muito Me Agradou Um Colchão De Uma Das Camas Da Cabine Cobria Por Inteiro O Fundo Do Caixote Em Que Se Continham Quase Todos Os Artigos De Simples Conforto Que Puderam Ser Amontoados Em Tão Pequeno Recinto Fornecendo Me Ao Mesmo Tempo Espaço Suficiente Para Acomodar-me Tanto Sentado Como Deitado De Comprido Entre Outras Coisas Havia Alguns Livros Penas Tinta Papel Três Cobertores Uma Grande Bilha Cheia De Água Um Barrilzinho De Biscoitos De Um Pernil Frio De Carneiro Assado E Meia Duzia De Garrafas De Licores E Remédios Imediatamente Tomei Posse De Meu Pequeno Apartamento Com Tais Sentimentos De Satisfação Que Acredito Nenhum Monarca Experimentou Maiores Ao Entrar Num Palácio Novo Augusto Então Ensinou-me A Maneira De Afastar O Lado Aberto Do Caixote E Depois Levando A Vela Até Perto Do Forro Mostrou-me Um Pedaço De Corda Trançada E Escura Estendendo-se Nele Ela Disse Prolongava-se De Meu Esconderijo Através De Todas As Necessárias Voltas Por Entre Os Trastes Até Um Prego Cravado No Forro Do Porão Mesmo Por Baixo Do Alçapão Que Levava O Camarote Dele Por Meio Dessa Eu Poderia Facilmente Sair Dali Sem Que Despediu-se Em seguida Deixando-me A Lanterna Bem como Suficiente Provisão De Velas E Fósforos E Prometendo Visitar-me Logo Que Eu Pudesse Fazer Sem Ser Observado Era O Dia Dezessete De Junho Três Dias E Três Noites Como Podia Aproximadamente Conjecturar Permanecia Em Meu Esconderijo Sem Absolutamente Sair Dele A Não Ser Duas Vezes Com O Fim De Despichar Os Membros Ficando De Pé Entre Dois Sextos Mesmo Do Lado Oposto A Abertura Durante Todo Esse Tempo Nada Soube De Augusto Isso Porém Pouco Incômodo Me Causava Pois Eu Sabia Que O Brigue Devia Fazer Se Ao Largo A Qualquer Momento E Na Consequente Confusão Ele Não Encontraria Facilmente Oportunidades Para Descer Afim De Ver Afinal Alguma Coisa Nada Respondi Estou Tão Confortavelmente Como É Possível Quando O Brigue Começará A Navegar Levantaremos Ferros Dentro De Meia Hora Responde Ele Vim Para Dizer Lhe Isso E Para Que Você Não Ficasse Incomodado Com Minha Ausência Não Terei Ocasião De Descer De Novo Por Algum Tempo Talvez Por Três Ou Quatro Dias Mais Lá Em Acima Vai Tudo Bem Depois Que Eu Subir E Fechar O Alçapão Arraste-se Junto Acorda Até Onde Está Enterrado O Prego Achará Lá Meu Relógio Pode Ser Lhe Útil Pois Você Não Tem Luz Do Dia Para Calcular O Tempo Suponho Que Não Sabe Dizer Quanto Tempo Esteve Escondido Aí Foram Três Dias Hoje É Vinte Eu Ia Levar O Distintamente O Movimento Do Brigue E Congratulei-me Comigo Mesmo Por Ter Afinal Começado Belamente Uma Viagem Satisfeito Com Essa Ideia Decidi Animar-me Quanto Possível E Esperar O Decurso Dos Acontecimentos Até Que Me Fosse Permitido Trocar O Caixote Por Mais Espaçosa Embora Dificilmente Mais Confortável Acomodação Meu Primeiro Cuidado Foi Apanhar O Relógio Deixando A Vela Acesa Rastejei Pela Escuridão Seguindo A Corda Entre Inumeráveis Volteios Em Alguns Dos Quais Descobri Que Depois De Palmelhar Longa Distância Voltara Para Cerca De Trinta Ou Sessenta Centímetros Do Primitivo Ponto De Partida Afinal Alcancei O Prego E Segurando O Objetivo Dessa Excursão Com Ele Regressei A Salvo Procurei Os Livros De Que Tão Previdamente Fora Provido E Escolhi O Da Expedição De Lewis Clark A Foz Do Columbia Com Ele Me Diverti Por Algum Tempo E Por Fim Tornando-me Sonolento Apaguei A Luz Com Grande Cuidado E Caí Num Sono Profundo Depois De Eu Despertar Senti-me Estranhamente Confuso De Espírito E Decorreu Até Que Pudesse Recordar De Todas As Várias Circunstâncias De Minha Situação Gradualmente Porém Lembrei-me De Tudo Riscando Um Fósforo Olhei Para O Relógio Ele Contudo Estava Sem Corda E Consequentemente Não Havia Meio De Determinar Quanto Tempo Eu Dormir A Meus Membros Estavam Muito Dormentes E Eu Era Forçado A Aliviá-los Ficando De Pé Entre Os Cestos Senti Depois Um A A Tite Quase Canino E Pensei No Pernil Frio De Que Comer Um Pedaço Antes De Dormir Achando O Excelente Qual Não Foi O Meu Espanto Ao Descobrir Que Ele Se Achava Em Afinal De Contas Causar Os Mais Desastrosos Resultados Minha Cabeça Doía Excessivamente Imaginei Que Respirava Com Crescente Dificuldade Em Suma Fiquei Deprimido Por Uma Multidão De Melancólicas Ideias Não Podia Ainda Aventurar Me A Causar Qualquer Perturbação Abrindo O Alçapão Ou Fazendo Qualquer Outra Coisa E Assim Tendo Dado Corda No Relógio Resignei Como Era Possível Durante Todas As Tediosas Vinte Quatro Horas Seguintes Ninguém Apareceu Para Me Aliviar E Eu Não Podia Deixar De Acusar Augusto Da Maior Desatenção O Que Principalmente Me Alarmava Era Que A Água De Minha Bilha Estava Reduzida A Cerca De Meio Quartilho E Eu Sofria Muita Sede Pois Comer A Vontade As Salsichas Depois De Hover Perdido O Carneiro Tornei-me Muito Aflito Não Podendo Mais Interessar Me De Qualquer Modo Pelos Livros Dominava Me Ainda O Desejo De Dormir Mas Eu Tremia Ao Pensar Em Submeter Me A Ele Temendo A Existência De Qualquer Influência Perniciosa Como A Do Carvão De Madeira Queimado Na Limitada Atmosfera Do Por Em Trementes O Jogar Do Navio Me Dizia Que Estávamos Longe No Mar Alto E Um Denso Som Sussurrante Que Me Vinha Aos Ouvidos Imensa Distância Convenceu-me De Que Estava Soprando Uma Borrasca Fora Do Comum Não Podia Imaginar Um Motivo Para Ausência De Augusto Por Certo Havíamos Avançado Em Nossa Viagem Mais Do Que O Bastante Para Permitir Me Subir Devia Ter Sucedido Algum Acidente A Ele Mas Eu Nada Podia Imaginar Que Explicasse O Deixar-me Augusto Tanto Tempo Como Um Prisioneiro A Menos Na Verdade Que Ele Hivesse Morrido Subitamente Ou Caído No Mar Mas Eu Não Podia Demorar Nesta Ideia Sem A Maior Impaciência Era Possível Que Tivéssemos Sido Desviados Por Ventos Pela Proa E Que Ainda Estivéssemos Nas Proximidades De Nantucket Era Forçado Contudo A Abandonar Essa Hipótese Pois Se Fosse Este O Caso O Brigue Teria Frequentemente Virado De Bordo E Eu Verificava Perfeitamente Por Sua Contínua Inclinação Para Bom Bordo Que Ele Navegava A Velas Pandas Com Uma Firme Brisa De Este Bordo Contudo Admitindo Que Ainda Nos Achássemos Nas Vizinhanças Da Ilha Porque Não Vier Augusto Visitar-me E Informar-me Dessa Circunstância Refletindo Desse Modo Sobre As Dificuldades De Minha Situação Solitária E Melancólica Resolvi Esperar Ainda Outras Vinte E Quatro Horas Então Se Nenhum Auxílio Obtivesse Iria Até O Alçapão E Tentaria Ter Uma Palestra Com Meu Amigo Ou Pelo Menos Arejar O Purão Através Da Abertura E Obter No Camarote Um Outro Suprimento De Água Entretanto Enquanto Me Ocupava Com Tais Pensamentos Caí A Despeito De Todos Os Esforços Em Contrário Num Estado De Profundo Sono Ou Melhor De Sopor Meus Sonhos Foram Dos Mais Terríficos Todas As Espécies De Calamidade Horror Me Sobrevinham Entre Outras Misérias Era Eu Sufocado Até A Morte Entre Enormes Travesseiros Por Demônios Do Mais Espantoso E Feroz Aspecto Imensas Serpentes Me Comprimiam Com Abraços E Me Olhavam Fixamente No Rosto Com Seus Olhos Terrivelmente Brilhantes Depois Desertos Ilimitados E Da Mais Erma E Aterrorizante Configuração Estendiam Se Diante De Mi Troncos De Árvores Imensamente Altos Desfolhados E O Olhar Podia Alcançar Suas Raízes Se Ocultavam Em Vastos Pantanais Cujas Águas Sombrias Dormiam Intensamente Negras Silenciosas E Contudo Terríveis E As Estranhas Árvores Pareciam Dotadas De Humana Vitalidade E Ondulavam Para Lá E Para Cá Seus Braços Esqueléticos Clamando Misericórdia As Águas Silentes Em Desespero A cena Mudou Agora Eu Me Encontrava Despido E Só Entre As Ardentes Planícies Arenosas Do Saara Agachava Se Aos Meus Pés Um Feroz Leão Dos Trópicos Subitamente Seus Olhos Se Abriram E Caíram Sobre Mim Com Um Salto Convulsivo Espichou Se Eu Caí Impetuosamente Por Terra Sufocado Em Paroxismo De Terror Achei-me Por Fim Semidesperto Então Meu Sonho Não Era Absolutamente Um Sonho Estava Pelo Menos Na Posse Dos Meus Sentidos E As Patas De Algum Monstro Enorme E Autêntico Pesadamente Comprimiam Meu Peito Seu Hálito Quente Me Tocava O O O O O E Suas Garras Brancas E Espantosas Cintilavam Sobre Mim Através Da Penumbra Ainda Que Mil Vidas Dependessem De Movimento De Um Membro Ou Da Pronúncia De Uma Sílaba Eu Não Podia Mexer Me O Animal Fosse O Que Fosse Conservava Se Em Sua Posição Sem Tentar Qualquer Imediata Violência Enquanto Eu Permanecia Num Extremo Desespero E Assim Julgava A Morrer Por Baixo De Meu Cérebro Teve Uma Vertigem Sentir Me Mortalmente Enfermo Falhou Minha Vista Mesmo As Cintilantes Pupilas Da Fera Sobre Mim Se Obscureceram Fazendo Um Último Convulsivo Gemi Afinal Uma Fraca Jaculatória A Deus E Resignei Me A Morrer O Som De Minha Voz Como Que Despertou Toda Fúria Latente Do Animal Que Lançou Todo Seu Peso Sobre Meu Corpo Qual Não Foi Porém Meu Espanto Quando Com Prolongado E Baixo Queixume Começou A Lamber Minha Face E As Mãos Dando As Mais Extravagantes Demonstrações De Afeição E Alegria Eu Estava Atônito Extremamente Perdido De Espanto Mas Não Pudi Esquecer O Queixume Peculiar De Meu Cão Terranor Tigre Nem O Jeito Estranho De Suas Carícias A Que Estava A Acostumar Era Ele Experimentei Um Súbito Afluxo De Sangue As Têmporas Um Vertiginoso E Dominante Sentimento De Liberdade E Reanimação Ergui-me Apressadamente Do Colchão Sobre Que Estava E Atirando Me Ao Seguidor E Amigo Aliviei A Longa Opressão De Meu Peito Numa Onda Das Mais Apaixonadas Lágrimas Como Na Ocasião Precedente Meus Pensamentos Eram Grandemente Indistintos E Confusos Logo Ao Deixar O Colchão Durante Longo Tempo Achei Quase Impossível Coordenar Ideias Mas Em Graus Muito Lentos Minhas Faculdades De Raciocínio Voltaram E De Novo Recordei Os Diversos Incidentes De Minha Situação Tentei Em vão Explicar A Presença De Tigre Forçado A Contentar Me Com O Fato De Que Ele Se Achava Comigo Para Partilhar Minha Sombria Solidão E Dar-me Conforto Com Seus Carinhos Muita Gente Gosta De Seus Cães Mas Por Tigre Tinha Eu Uma Afeição Mais Ardente Do Que O Comum E Nunca Por Certo Criatura Alguma Mereceu Mais Durante Sete Anos Fora Meu Companheiro Inseparável E Numa Multidão De Oportunidades Dera Provas De Todas As Nobres Qualidades Pelas Quais Avaliamos Um Animal Eu O Libertara Quando Filhote Das Garras De Um Malvado Vilãozinho De Nantucket Que O Levava Para A Água Com Uma Corda Amarrada Ao Pescoço E O Cão Crescendo Retribuiu O Favor Cerca De Três Anos Mais Tarde Salvando Me Das Cacetadas De Um Ladrão De Rua Apoiando Então O Relógio Descobri Depois De Levá-lo Ao O Ouvido Que De Novo Se Acabara A Corda Isto Porém Não Me Surpreendeu De Modo Algum Pois Eu Me Convencera Pelo Estado Particular De Meus Sentimentos De Que Dormira Como Antes Período Prolongado De Tempo Quanto Era Sem Dúvida Impossível Dizer Eu Ardia Em Febre E Minha Sede Era Quase Intolerável Tateei O Caixote Em Busca De Meu Pequeno Suprimento De Água Pois Não Tinha Luz Em Vista De Se Aver Queimado A Vela Até O Pé Do Castiçal E De Não A A Mão A Caixa De Fósforos Depois De Ir A Bilha Contudo Descobri Que Estava Vazia Sem Dúvida Tigre Tentara Beber Assim Como Devorara O Resto Do Carneiro Cujo Osso Se Achava Bem Limpo Junto A A Abertura Do Caixote Eu Bem Podia Passar Sem O Alimento Estragado Mas Meu Coração Se Oprimia Ao Pensar Na Água Senti Me Extremamente Fraco Tanto Que Estremeci Todo Ao Mais Fraco Movimento Ou Esforço Como Com Febre Para Aumento De Minhas Aflições O Brigue Jogava E Oscilava Com Violência E Os Barris De Óleo Que Estavam Em Momentâneo Perigo De Cair Bloqueando Meu Caminho De Ingresso Ou Saída Eu Sofria Também Terrivelmente De Enjoo Tais Considerações Me Levaram A Abrir Caminho De Qualquer Maneira Até O Alçapão E Obter Imediato Socorro Antes Que Ficasse Completamente Incapaz De Com Alguma Dificuldade Achei Os Primeiros Mas Não Descobrindo As Velas Tão Depressa Quanto Esperava Pois Me Lembrava De Estar Muito Próximo O Local Onde As Colocara Abandonei Por Então A Busca E Mandando Tigre Ficar Quieto Comecei Logo A Caminhada Para O Alçapão Nessa Tentativa Minha Grande Fraqueza Tornou Se Mais Do Que Aparente Era Com Então Caindo Prostrado Sobre O Rosto Permanecia Por Alguns Minutos Num Estado Que Tangenciava O Da Insensibilidade Forcejava Contudo Para Adiante Em Lentas Etapas Temendo A Cada Momento Poder Desfalecer Em Meio As Estreitas E Intrincadas Voltas Do Caminho Entre Os Trastes Caso Em Que O Resultado Seria Simplesmente A Morte Afinal Depois De Com A Testa Violentamente Contra O Ângulo Agudo De Uma Caixa Fechada Com Ferro O Acidente Só Me Atordoou Por Poucos Momentos Mas Verifiquei Para Meu Indizível Pesar Que O Veloz E Violento Oscilar Do Navio Atirara A Caixa Completamente Em E Os Trastes Do Navio Tornava-se Necessário Contudo Que Enfraquecido Como Estava Eu Deixasse A Corda Que Me Guiava E Procurasse Outra Passagem Ou Trepasse Pelo Obstáculo E Recomeçasse O Caminho Do Outro Lado A Primeira Alternativa Apresentava Excessivas Dificuldades E Perigos Para Que Pudesse Encará-la Sem Estremecer No Meu Presente Estado De Fraqueza Tanto E Pereceria Miserávelmente Entre Os Terríveis E Desagradáveis Labirintos Do Porã Continuei Em consequência Sem Hesitar A Reunir As Minhas Forças E Energias Restantes Para Tentar O Melhor Que Pudesse Escalar A Cais Depois De Erguer-me Com Esse Alvo Em Vista Achei A Empresa Uma Tarefa Ainda Mais Série Do Que Me Haviam Levado A Imaginar De Cada Lado Peso Que O Menor Engano De Minha Parte Poderia Fazer Cair Sobre Minha Cabeça Ou Se Tal Acidente Não O O O Caminho Poderia De Fato Ser Bloqueado Impedindo Minha Volta Pelas Massas Que Desciam Como Se Via Em Frente Junto Aquele Obstáculo A Própria Caixa Era Comprida E Pesada E Sobre Ela Nenhum Apoio Pé Podia Obter Em vão Tentei Por Todos Os Meios Em Meu Poder Alcançar-lhe O Alto Com A Esperança De Assim Galgá-la Tivesse Eu Obtido Êxito Em Tal Tentativa E É Certo Que Minhas Forças Se Teriam Demonstrado Completamente Inadequadas Para A Tarefa De Prosseguir Foi Pois Melhor Em Todos Os Sentidos Ter Falhado Por Fim Num Desesperado Esforço Para Empurrar A Produzi Avidamente A Mão Na Beira Das Tábuas E Verifiquei Que Uma Muito Grande Se Soltara Com O Canivete De Bolso Que Felizmente Estava Comigo Consegui Depois De Um Grande Trabalho Retirá-la Inteiramente E Enfiando-me Pela Abertura Descobri Com Imensa Alegria Que Não Havia Tábuas Do Outro Lado Em Outras Palavras Faltava O Alto E Fora Pelo Fundo Que Eu Abrira Caminho Daí Por Diante Não Deparei Dificuldades Importantes Para Prosseguir Pela Corda Até Finalmente Encontrar O Prego Com O Coração A Bater Fiquei De Pé E Com Um Leve Toque Fiz Pressão Contra A Tampa Do Alçapão Ela Não Se Ergueu Depressa Como Eu Esperava E Fiz Pressão Mais Resolutamente Embora Temendo Que Pessoa Diversa De Augusto Pudesse Estar No Seu Camarote Contudo A Porta Permaneceu Firme Com Espanto Meu E Tornei Me Algo Aflito Pois Sabia Que Apenas Pouco Ou Nenhum Esforço Fora Preciso Para Removê-la Empurrei-a Com Força Não Obstante Ficou Firme Com Toda Minha Força E Ainda Assim Não Deu Passagem Com Raiva Com Fúria Que Ou Buraco Tinha Sido Descoberto E A Tampa Completamente Pregada Ou Tinha Sido Colocado Sobre Ele Algum Imenso Peso Que Era Inútil Pensar Em Remover Minhas Sensações Foram As De Extremo Horror E Desânimo Em vão Tentei Raciocinar Sobre A Provável Causa De Estar Assim Sepulto Não Podia Provocar Qualquer Encadeamento Conexo De Reflexão E Caindo Ao Solo Dei Razão Irresistivelmente Às Mais Melancólicas Imaginações Entre As Quais As Pavorosas Mortes Por Sede Fome Asfixia E Enterramento Prematuro Se Acumulavam Sobre Os Principais Desastres A Encarar Afinal Voltou-me Certa Porção De Presença De Espírito Ergui-me E Tentei Com Os Dedos Das Frinchas Ou Sinais De A A A A Encontrando-os Examinei O Bem De Perto Para Verificar Se Emitiam Alguma Luz Vinda Do Camarote Mas Nenhuma Era Visível Forcei Entre Eles A Lâmina Do Meu Canivete Até Que Encontrei Certo Obstáculo Duro Raspando Nela Verifiquei Que Era Uma Sólida Massa De Ferro Concluindo Que Se Tratava De Uma Corrente Pela Peculiar Ondulação Sentida Ao Passar A Lâmina O Meu Triste Destino Ou Tranquilizar O Espírito Ao Ponto De Admitir Que Pudesse Organizar Algum Plano De Fuga Imediatamente Comecei A Fazê-lo E De Inúmeras Dificuldades Consegui Regressar Ao Cair Completamente Exausto Sobre O Colchão Tigre Estendeu-se De Cumprido Ao Meu Lado Parecendo Desejoso De Por Seus Agrados Consolar Me A Singularidade De Sua Conduta Atraiu Por Fim Forçadamente Minha Atenção Depois De Me Lamber A Face E As Mãos Examinei As Uma Não Achando Todavia Sinais De Qualquer Ferimento Imaginei Então Que Se Achasse Faminto E Dei-lhe Um Enorme Pedaço De Presunto Que Ele Devorou Com Avidez Repetiu Depois Entre Suas Estranhas Manobras Julguei A Seguir Que Verdadeira Quando Me Ocorreu A Ideia De Examinar Suas Patas E Possivelmente Haveria Um Ferimento Em Qualquer Parte De Sua Cabeça Ou De Seu Corpo Tatiei Aquela Cuidadosamente Porém Nada Encontrei Ao Passar Contudo A Mão Sobre Suas Costas Percebi Uma Leve Ereção Do Pelo Que As Cruzava Completamente Apalpando Aquilo Com Os Dedos Descobri Um Cordel Com Um Exame Mais Acurado Cheguei Até Um Pequeno Pedaço De Algo Que Dava A Sensação De Papel De Cartas Através Do Qual O Cordel For Amarrado De Moda Mantê-lo Precisamente Por Baixo Da Espa Esquerda Do Animal Capítulo 3 Ocorreu Instantaneamente O Pensamento De Que O Papel Era Um Bilhete De Augusto E Que Algum Inexplicável Acidente Sobreviera Impedindo-o De Libertar-me De Minha Prisão Ele Então Adotara Aquele Método De Informar-me Do Verdadeiro Estado Das Coisas Cremendo De Impaciência Dei Então Início A Outra Busca A Dos Fósforos E Velas Tinha Uma Confusa Lembrança De Havê-los Colocado Cuidadosamente De Lado Antes De Cair Adormecido E Na Verdade Antes De Minha Última Caminhada Até O Alçapão Fora Capaz De Recordar O Lugar Exato Onde Os Depositara Naquele Instante Porém Vão Tentava Despertar A Memória E Levei Toda Uma Hora Em Frutífera E Incômoda Procura Dos Objetos Perdidos Nunca Certamente Houve Mais Tantalizante Estado De Ansiedade E Incerteza Por Fim Quando Apalpava Em Redor Com A Cabeça Junto Do Lastro Perto Da A Abertura Do Caixote Do Lado De Fora Dele Notei A Cintilação De Luz Na Direção Da Antecâmara Grandemente Surpreendido Tentei Caminhar Para Lá Pois Me Parecia Estar A Poucos Pés Do Meu Lugar Mal Me Movera Com Essa Intenção Quando Perdi O Lado Para O Outro Descobri Que Se Andasse Vagarosamente Com Grande Cuidado Em Direção Aquela Pela Qual Partira A Princípio Seria Capaz De Chegar Perto Da Luz Conservando A Em Vista Assim Fui Diretamente Para Ela Tendo Aberto Caminho Através De Inúmeros Volteios Estreitos Verifiquei Que Procedia De Alguns Fragmentos De Meus Fósforos Que Se Achavam Sobre Um Barril Vazio Virado De Lado Admirava Me Como Haviam Chegado A Tal Lugar Quando Minha Mão Caiu Sobre Dois Ou Três Pedaços De Cera De Vela Que Evidentemente Tinham Sido Mastigados Pelo Cão Concluí Logo Que Ele Devorara Todo O Meu Suprimento De Velas E Fiquei Sem Esperança De Jamais Ser Capaz De Ler O Bilhete De Augusto Os Pequenos Restos De Tão Amassados Entre Outros Refugios No Barril Que Desisti De Servir Me Deles Para Qualquer Coisa E Deixei Os Como Se Achavam Os Fósforos De Que Só Havia Um Palito Ou Dois Reuni Os E Voltei Com Eles Após Muita Dificuldade Ao Meu Caixote Onde Tigre Ficara O Tempo Todo Que Fazer Em Seguida Não Podia Eu Dizer Era Tão Intensamente Escuro Porão Que Eu Não Podia Ver Minha Mão Embora Encostasse Junto A Face O Pedaço Branco De Papel Mal Podia Ser Distinguido Nem Mesmo Quando Olhava Diretamente Para Ele Voltando Para O Papel E A Parte Exterior Da Retina Isto É Ligeiramente De Esguelha Notei Que Se Tornava De Algum Modo Perceptível Assim A Tristeza De Minha Prisão Pode Ser Imaginada E O Bilhete De Meu Amigo Se Em Verdade Era Um Bilhete Dele Somente Parecia Arrojar Me A Maiores Inquietações Afligindo Sem Qualquer Resultado Meu Já Fraco E Agitado Espírito Em Vão Resolvi No Cérebro Uma Multidão De Absurdos Expedientes Para Obter Luz Expedientes Tais Precisamente Como Os Melhores Para Empreender Semelhante Tentativa Todos E Cada Um Deles Apreciam Ao Sonhador Alternadamente Como A Mais Razoável E A Mais Absurda Das Concepções Quando Alternadamente Lampejam Uma Sobre A Outra As Faculdades Imaginativas Ou As Do Raciocínio Finalmente Ocorreu Uma Ideia Que Me Pareceu Racional E Me Deu Motivo Para Admirar Me De Não A A Haber Tentado Antes Coloquei O Pedaço De Papel Nas Costas De Um Livro E Coligindo Os Fragmentos Dos Palitos De Fósforos Que Trouxera Do Barril Coloquei O Junto Sobre O Papel Então Com A Palma Da Mão Esfreguei O Conjunto Rapidamente E Com Força Uma Clara Luz Se Expandiu Imediatamente Por Toda A Superfície E Se Houve Sobre Se Achava Nada Além De Um Terrível E Insatisfatório Espaço Em Branco A Iluminação Morreu Em Poucos Segundos E Meu Coração Desmaiou Dentro De Mim Quando Ela Se Foi Já Antes Expus Mais De Uma Vez Que Meu Intelecto Estivera Em Situação Muito Próxima Da Idiotia Havia Certamente Momentâneos Intervalos De Perfeita Sanidade E Mesmo De Energia De Vez Em Quando Estes Eram Poucos Deve-se Recordar Que Certamente Por Muitos Dias Estivera Respirando A Atmosfera Quase Pestilencial De Um Porão Fechado Num Navio Baleeiro E Por Largo Tempo Mal Fora Suprido De Água Durante As Últimas 14 Ou 15 Horas Não Tivera Nenhuma Nem Dormia Durante Esse Tempo Provisões Salgadas Da Carneiro Minhas Únicas Reservas De Alimento Com Exceção Dos Biscoitos De Água E Sal E Estes Últimos Eram Completamente Inúteis Por Estarem Muito Secos E Duros Para Serem Engolidos Nas Condições De Inchamento E Secura De Minha Garganta Achava Me Então Com Febre Elevada E Em Todos Os Sentidos Extremamente Doente Isso Serve De Explicação Para O Fato De Que Muitas Horas Miseráveis De Desânimo Decorreram Depois De Minha Última Aventura Com Os Fósforos Antes Que Me Ocorresse O Pensamento Que Só Havia Examinado Um Lado Do Papel Não Tentarei Descrever Meus Sentimentos De Cólera Embora Creio Que Era Mais Amarga Do Que Qualquer Outra Coisa Quando O Imenso Erro Que Eu Cometera Relampejou Subitamente Não O Tivesse Piorado Em Meu Desaponto Por Não Haver Encontrado Palavra Alguma No Pedaço De Papel Infantilmente O Rasguei Em Pedaços E Atirei O Fora Sendo Impossível Dizer Onde Da Pior Parte Desse Problema Fui Aliviado Pela Sagacidade De Tigre Tendo Apanhado Depois De Longa Procura Um Pedaço Pequeno De Bilhete Coloquei No Nariz Do Cão E Tentei Fazê-lo Compreender Que Devia Trazer Meu Resto Dele Para Meu Espanto Pois Não Lhe Ensinara Nenhuma Das Habilidades Costumeiras Pelas Quais Sua Raça Famosa Pareceu Ele Entender Logo Meu Pensamento E Farejando Em Torno Por Alguns Instantes Logo Encontrou Outra Considerável Parte Trazendo Me Isso Fez Uma Pausa Momentânea E Esfregando Nariz Em Minha Mão Como Que Esperou Minha Aprovação Pelo Que Fizera Dei-lhe Uma Pancadinha Na Cabeça E Ele Imediatamente Saiu De novo Passaram-se Alguns Minutos Antes Que Voltasse E Quando Porém Regressou Trouxe Consigo Um Grande Que Demonstrava Ser Todo O Papel Perdido Parece Que Fura Rasgado Só Em Três Partes Felizmente Não Tive Dificuldade Em Encontrar Os Ou Duas Das Partículas Ainda Emitia Minhas Atribulações Me Haviam Ensinado A Necessidade De Precaução E Assim Levei Tempo A Refletir Sobre O Que Ia Fazer Era Muito Provável Pensei Que Algumas Palavras Estivessem Escritas Sobre O Lado Do Papel Que Não Tinha Sido Examinado Mas Qual Era Ele Ajustar Os Pedaços De Papel Não Era A solução Ligadas De Maneira Própria Como Na Escrita Havia A Maior Necessidade De Determinar O Ponto Em Questão Fora De Qualquer Dúvida Pois Os Fósforos Restantes Seriam Inteiramente Insuficientes Para Uma Terceira Tentativa Caso Eu Falhasse Na Que Estava Prestes A Realizar Coloquei O Papel Sobre Um Livro Como Antes E Sentei Me Por Alguns Minutos Pensativamente Revolvendo O Assunto No Pensamento Afinal Pensei Ser Meramente Possível Que O Lado Escrito Tivesse Na Sua Superfície Alguma Saliência Que Um Delicado Sentido Do Tato Me Capacitaria A Anotar Resolvi Fazer A Experiência E Passei Os Dedos Muito Cuidadosamente Sobre O Lado Que Primeiro Se Apresentou Nada Contudo Era Perceptivo E Virei O Papel Ajustando Ao Livro De Novo Então Deslizei Por Ele O Indicador Cautelosamente E Notei Um Tenuíssimo Porém Ainda Perceptível Calor Que Acompanhava O Dedo Compreendi Que Esse Calor Devia Vir De Uma Das Miúdas Partículas De Fósforos Com Que Eu Cobrir Ao Papel Na Tentativa Precedente O Outro Lado Ou O Inverso Assim Era O Que Trazia O Não O Outro Lado Ou O Inverso Assim Era O Que Trazia O Escrito Se Afinal Se Revelasse Existir Algum De Novo Virei O Bilhete E Comecei A Agir Como Da Primeira Vez Tendo Esfregado Os Fósforos Seguiu Se Um Clarão Como Antes Desta Várias Linhas Manuscritas Em Grandes Caracteres E Ao Que Parece Em Tinta Vermelha Tornaram Se Distintamente Visíveis A Luz Contudo Embora Suficientemente Brilhante Foi Apenas Momentânea Se Todavia Eu Não Estivesse Altamente Excitado Teria Havido Tempo Bastante Amplo Para Que Examinasse Todas As Três Sentenças A Minha Frente Pois Vi Que Eram Três Na Ansiedade De Ler Tudo Imediatamente Só Consegui Ler As Sete Últimas Palavras Que Eram Assim Sangue Sua Vida Depende De Ficar Encerrado Tivesse Eu Sido Capaz De Aprender O Inteiro Conteúdo A Completa Significação Da Advertência Que Meu Amigo Assim Tentar Enviar E Tal Advertência Ainda Mesmo Que Revelasse A História Do Mais Indizível Desastre Não Poderia Estou Firmemente Convencido Ter Me Imbuído O Espírito De Um Décimo De Dilacerante E Todavia Indefinível Horror Que Me Inspirou O Fragmento Assim Recebido E Aquela Palavra Das Palavras Sangue Tão Comumente Ligada Sempre Ao Mistério Ao Sofrimento E Ao Terror Como Também Me Aparecia Agora Triplicadamente Cheia De Importância Como Caíam Gélida E Pesadamente Suas Vagas Sílabas Como Se Achava De Qualquer Vocábulo Acompanhante Para Torná-la Distinta Ou Explicá-la Em Meio A Profunda Tristeza De Minha Prisão Nos Mais Recôndidos Recessos De Minha Alma Augusto Sem Dúvida Tivera Boas Razões Para Desejar Que Eu Permanecesse Escondido E Formei Mil Hipóteses Sobre As Quais Deveriam Ser Elas Mas Em Nada Podia Pensar Que Conduzisse A Uma Solução Satisfatória Do Mistério Precisamente Depois De Seguida Para O Outro Lado Pela Singular Conduta De Tigre Chegara A Resolução De Fazer Me Ouvido A Qualquer Preço Pelos Que Se Encontravam A Bordo Ou Se Não Obtivesse Êxito Nesse Sentido Intentar Romper Caminho Através Do Tombadilho Da Ponte Do Porão A Semicerteza Que Sentia De Ser Capaz De Cumprir Uma Das Duas Empresas Na Última Emergência Dera Me Coragem Para Suportar As Desgraças De Minha Situação Entretanto As Poucas Palavras Que Eu Fora Capaz De Ler Me Haviam Arrebatado Esses Recursos Finais Então Pela Primeira Vez Senti Toda A Miséria De Meu Destino Num Paroxismo De Desespero Atirei-me De Novo Sobre O Colchão Onde Fiquei Por Cerca De Um Dia E Uma Noite Numa Espécie De Estupor Só Aliviado Por Instantâneos Intervalos De Raciocínio E Recordação Afinal Ergui-me Uma Vez Mais E Fiquei Refletir Sobre Os Horrores Que Me Sitiava Só Remotamente Era Possível Que Eu Pudesse Viver Sem Água Outras 24 Horas Pois Não Podia Suportar Mais Muito Tempo Durante A Primeira Parte De Minha Prisão Fizera Uso Livre Das Bebidas De Que Augusto Me Supri Mas Elas Só Serviram Para Excitar A Febre Sem Me Aliviar A Sede Num Mínimo Grau Só Me Restava Agora Um Quarto De Quartilho E Assim Mesmo Era Uma Espécie De Forte Licor De Pêssego Que Me Nauseava O Estômago As Salsichas Tinham Sido Consumidas Inteiramente Do Presunto Nada Mais Restava Além De Um Pedacinho De Pele E Todos Os Biscoitos Exceto Poucos Farelos De Um Tinham Sido Comidos Por Tigre Para Aumento De Minhas Aflições Verifiquei Que Minha Dor De Cabeça Se Intensificava Momentaneamente E Com Ela A Espécie De Delírio Que Me Perturbava Mais Ou Menos Desde Que Caíra A Dormir Pela Primeira Vez Nas Últimas Horas Tinha Sido A Maior Dificuldade Que Eu Conseguisse Respirar Um Pouco E Agora Cada Tentativa De Fazê-lo Provocava Mais Depressiva A A A A A Espasmódica Do Peito Mas Havia Ainda Outra E Muito Diferente Fonte De Inquietação Uma Na Verdade Cujos Devastadores Terrores Tinham Sido O Meio Principal De Me Levantar Com Esforço De Meu Torpor No Colchão Vim A Ela Da Conduta Do Cão Observei Primeiramente Uma Alteração Em Com Leve Grunhido Mas Eu Estava Muito Excitado Naquela Ocasião Para Dar Maior Atenção A Esta Circunstância Logo Depois Como Se Honde Recordar Atirei Me No Colchão E Caí Numa Espécie De Letargia Agora Tornava Me Ciente De Um Singular Som Silvante Junto De Meus Ouvidos E Descobri Que Ele Procedia De Tigre Que Arquejava E Ofegava Através Da Treva Falei Ao Que Ele Replicou Com Um Rosnido Baixo Ficando Quieto Depois Recaí Em Seguida No Meu Estupor De Que Fui Despertado De Novo Por Forma Semelhante Isso Se Repetiu Três Ou Quatro Vezes Até Que Por Fim Sua Conduta Me Inspirou Tão Grande Medo Que Fiquei Completamente De Ficando Os Dentes Como Em Forte Convulsão Não Duvidava Mais De Que A Falta De Água Ou A Confinada Atmosfera Do Purão Ou Haviam Tornado Doido E Me Achava Perplexo Com O Caminho A Seguir Não Podia Suportar O Pensamento De Matá-lo Embora Isso Parecesse Absolutamente Necessário Para Minha Própria Salvação Distintamente Podia Ele Perceber Os Olhos Fixos Em Mim Com Uma Expressão De Animosidade E Esperava A Cada Instante Que Ele Me Atacasse Afinal Não Pude Aturar Mais Minha Terrível Situação E Decidi Sair Do Caixote A Todo Custo E Matá-lo Se Sua Posição Tornasse Necessária Que Eu Fizesse Para Sair Tinha De Passar Diretamente Sobre O Corpo Dele E Já O Cão Parecia Antecipasse A Meu Desígnio Erguendo Se Sobre As Patas Dianteiras Como Notei Pela Posição Modificada De Seus Olhos E Arreganhando O Conjunto De Suas Presas Brancas Que Eram Facilmente Discerníveis Apanhei O Resto Da Pele Do Presunto E A Garrafa Que Continha O Licor E Segurei As Junto De Mim Bem Como Um Grande Facão Que Augusto Me Para Entrada Do Caixote Mal Fiz O Cão Atirou Se Com Um Alto Rugido Para Minha Garganta Todo O Peso De Seu Corpo Bateu Me No Ombro Direito E Caí Violentamente Para Esquerda Enquanto O Animal Raivoso Passava Completamente Sobre Mim Eu Caíra Sobre Os Joelhos Com A Cabeça Mergulhada Entre Os Cobertores E Isso Me Protegeu De Um Segundo E Furioso Ataque Durante O Qual Sentiu Os Agudos Dentes Fazendo Vigorosa Pressão Sobre O Pano De Lã Que Me Envolvia Sem Contudo Felizmente Ser Capaz De Penetrar Todas As Dobras Achava Me Então Por Baixo Do Cão E Em Poucos Momentos Ficaria Completamente Em Seu Poder O Desespero Me Deu Forças E Eu Levantei Me Usadamente Sacudindo O De Mim Com Toda A Força E Arrastando Comigo Os Cobertores Do Colchão Atirei Os Depois Sobre Ele E Antes Que Se Pudesse Desvencilhar Saíra Eu Pela Porta Fechando A Completamente Impedindo De Prosseguir Nessa Luta Porém For Obrigada Deixar Cair O Pedaço De Pele De Presunto E Minha Inteira Reserva De Provisões Achou Se Reduzida A Um Quartilho De Licor Quando Um Tal Pensamento Me Cruzou O Espírito Sentime Dominado Por Um Daqueles Acessos De Perversidade Que Bem Se Pode Imaginar Influenciar Em Um Menino Privado De Tudo Em Semelhantes Circunstâncias E Erguendo A Garrafa A Lábios Sorvi Até A Última Gota E Atirei Furiosamente De Encontro Ao Soalho Mal Se Extinguira O Eco De Seu Espatifamento Ouvi Meu Nome Pronunciado Por Uma Voz Ávida Mas Abafada Que Saia Da Direção Da Antecâmara De Proa Tão Inesperada Era Qualquer Coisa Dessa Espécie E Tão Intensa Foi A Emoção Que O Som Me Provocou Que Em vão Tentei Responder Minha Capacidade De Falar Falhou Totalmente E Numa Agonia De Terror Temendo Que Meu Amigo Me Pudesse Considerar Morto E Voltasse Sem Tentar Procurar Me Ergui Entre Os Sextos Junto Da Porta Tremendo Convulsivamente Ofegando E Lutando Por Uma Palavra Dependessem Mil Vocábulos De Uma Sílaba E Eu Não Teria Podido Enunciá-la Havia Um Fraco Movimento Agora Audível Entre Atrás Estaria Um Tanto Adiante De Minha Posição O som Tornou-se Depois Menos Distinto E De Novo Menos E Menos Ainda Poderei Jamais Esquecer O que Senti Naquele Momento Ele Se Ia Embora Meu Amigo Meu Companheiro De Quem Eu Tinha Direito De Esperar Tanto Ele Se Ia Embora Abandonava Me Já Se Fora Deixar Me Ia Perecer Miser Vevelmente No Mais Horrível E Desgraçado Dos Cativeiros E Uma Teria Salvo Contudo Eu Não Podia Proferir Essa Simples Sílaba Estou Certo De Que Senti Mais De Dez Mil Vezes As Agonias Da Própria Morte Meu Cérebro Desmaiou E Caí Mortalmente Exausto Dentro Do Caixó Ao Cair O Facão Foi Sacudido Para Fora Do Cinto De Minhas Calças E Tombou No Soalho Com Um Som Estridente Jamais Qualquer Ouvidos Pus Minha Escuta Com A Mais Intensa Ansiedade Para Verificar O Efeito No Ruído Sobre Augusto Pois Eu Sabia Que A Pessoa Que Me Chamara Só Podia Ser Ele Tudo Ficou Silente Por Alguns Instantes Afinal Ouvi De Novo A Palavra Ata Repetida Em Tom Baixo Cheio De Hesitação Minha Capacidade De Falar Felizmente Reviveu Logo Da Perda E Eu Berrei No Ápice Da Voz Augusto Augusto Pelo Amor De Deus Fique Calado Repetiu Ele Numa Voz Trêmula De Agitação Estarei Com Você Imediatamente Logo Que Possa Abrir Caminho Pelo Porão Durante Longo Tempo Ouviu A Mover Se Por Entre A Trastaria E Cada Momento Me Parecia Um Século Afinal Senti Lhe A Mão Sobre O Só Aqueles Que Subitamente Foram Salvos Das Falses Do Túmulo Ou Que Conheceram Os Insuportáveis Tormentos Da Sede Em Circunstâncias Tão Agravadas Como As Que Me Assediaram Em Minha Pavorosa Prisão Podem Formar Qualquer Ideia Dos Indizíveis Transportes De Alegria Que Produziu Aquele Longo Trago Da Mais Estupenda De Todas As Satisfações Físicas Depois Que Minha Sede Augusto Tirou Do Bolso Três Ou Quatro Batatas Cozidas Que Devorei Com A Maior Avidez Ele Trouxera Consigo Uma Vela Numa Lanterna Surda E Os Agradáveis Raios Não Me Deram Menor Conforto Do Que O Alimento E A Bebida Mas Eu Estava Impaciente Por Saber A Causa De Sua Prolongada Ausência E Ele Passou A Narrar O Que Suceder A Bordo Durante O Meu Encarceramento Sim Que Tchau, tchau.